A indignação dos servidores é quanto a falta de transparência em uma instituição que a gente mantém. É essa a maior indignação de cada servidor que faz parte do ProSocial. A primeira sugestão dada por todo mundo é que se tenha uma auditoria no ProSocial para que a gente conheça um sistema que a gente mantém. Essa é a primeira. E segundo, o que se precisa é serem reavaliados os benefícios disponíveis no ProSocial, porque a receita que tem não é capaz de manter tudo o que se quer. Há um limite. O nosso plano, que é o ProSocial, sempre foi um plano muito bom e hoje nós estamos vendo agora com esse novo aumento que nós vamos passar e tendo que custear as despesas agora. Nós pagamos já muito caro para esse plano, mais de R$ 500,00 cada servidor. E ainda tendo agora, que esse mês de setembro, nós estamos, né, cada servidor pagando R$ 49,00, mais alguns centavos, que eu não lembro qual a diferença de cada dependente que cada servidor tenha. Isso é um absurdo. Eu acho que a gente já paga muito e ainda tendo que custear mais despesas. Devíamos continuar como estava, né, antes e ver o porquê desse aumento. Para onde que foi o que nós estávamos pagando? Aonde que está esse dinheiro? O que é que está fazendo com isso? Por que é que nós estamos pagando tanto? Minha maior reivindicação no plano é com relação à cobrança dos dependentes, porque o plano está desequilibrado, porque tem mais gente utilizando do que pagando. E não adianta fazer qualquer movimentação, se não equilibrar as contas do ProSocial. Uma forma de equilibrar as contas é cobrar de todo mundo que usa, cobrar justamente o valor que seja possível de ser pago, que não onere excessivamente ninguém, mas que seja justo. Porque não é justo a pessoas que não têm independente pagar por quem tem independente. E tem independente que usa muito, independente que usa pouco, mas tem que cobrar de todos. Essa é a reivindicação. Uma das reivindicações é essa. A nossa indignação, a primeira, é que foi uma decisão unilateral, uma decisão em que a administração do tribunal resolveu, decidiu sem fazer um estudo prévio, sem realmente ter elaborado uma planilha de custos para justamente estar adequando as novas necessidades do mercado. A gente sabe que a saúde é muito cara, mas nem por isso a gente pode aceitar umas decisões tomadas pela administração sem ouvir o servidor e os beneficiários do ProSocial, que realmente eles fazem parte do plano, tanto os magistrados como os servidores, os requisitados, todos aqueles que são beneficiários. Então eles precisam ser ouvidos e saber realmente a carência, o que é que está acontecendo, se está havendo alguma defasagem, se tem algum rombo, se não tem. Então as indignações partem daí. O primeiro foi não ter ouvido, realmente ter feito um estudo bem elaborado, um estudo de qualidade em cima daquilo que deve ser feito. E segundo, é que realmente houve algumas alíquotas, o limite de desconto que a gente acredita que poderia ter abrangido mais servidores. Parece que, se eu não estou equivocado, foi até 12 mil reais a taxa do salário de cada beneficiário. E a gente sabe que no judiciário tem pessoas que ganham bem mais e que não estão sofrendo esse desconto. A questão do dependente. Algumas pessoas têm dependente, outras não. E eles decidiram que apenas quatro pessoas pagariam como dependentes. E eu não acho certo. Eu acho que todos os dependentes têm que pagar. Que seja um percentual diferenciado para aquelas pessoas que têm mais de quatro dependentes. Mas eles deveriam pagar também, porque eu não tenho nenhum dependente e eu pago. E eu pago uma faixa alta. E outra questão, eu não concordo com essa faixa. Eu acho que tem que ser um percentual salarial. Mesmo que suba, ou mesmo que fique no tanto que eu pago hoje, mas eu acho mais justo. Eu não acho certo uma pessoa que paga, que recebe 24 mil, pagar o mesmo tanto que eu, que recebo menos de 10. Então, eu acho que o principal é isso. Colocar um percentual para que todos paguem. Inclusive os dependentes, aqueles que contrapassem o limite de quatro. Porque seria justo para todo mundo.